Aqui o Jadson. A bola é mais fácil, acabou no empate. É tudo fruto mesmo do seu primeiro jogo, preparação, perna pesada, é isso? Não, acho que a equipe fez um bom jogo hoje. Pressionamos a equipe deles, tivemos várias chances de fazer gol. A bola não estava entrando, a chance que a gente teve. Mas a gente não desistiu, não desistiu, né? Nenhum momento aí, no último minuto, conseguimos o empate. Acho que é importante não sair com derrota no campeonato. Acho que a gente deixou um pouco a desejar nesse primeiro jogo, mas acho que a questão de trozamento, jogadores novos, até eles entenderem a filosofia de trabalho do professor, isso aí leva um tempo, então a torcida, a gente perde um pouco de paciência até a equipe ficar redondinha. Tá aí o Jadson, vamos ouvir aqui o Henrique, zagueiro do Corinthians. Foi literalmente no último lance do jogo, né Henrique? É, graças a Deus, acho que a equipe fez um bom jogo. Caetano aqui veio montado, se defendeu muito bem também, fechando os espaços, mas acho que nessa estreia, acho que o aluno de parabéns, dedicou, correu, tem muita coisa para melhorar mesmo, não é assim, mas claro que a vitória para nós era fundamental dentro de casa, mas a gente tira de lição as coisas boas que a gente fez hoje para que o próximo jogo a gente possa fazer e sacar a vitória. O Corinthians teve perto de 70% de posse de bola durante o jogo, o que você acha que não conseguiu ser tão efetivo no ataque? Não, acho que, como eu disse, a equipe deles muito bem fechada, muito bem treinada na parte defensiva também, jogando contra-ataque. Tivemos oportunidades também, até mesmo o primeiro tempo, de fazer o gol e acabou não saindo. A intensidade de um peão antes, mas, como eu disse, tem muita coisa para melhorar para que a gente possa buscar vitória nos próximos jogos.